Caras, estamos aqui com mais Lego Roads, a gente fez o primeiro episódio e vocês curtiram... Que isso? A gente já começa assim, com o Yeti deitando no nosso negócio de dormir e fazendo essa visita. Tá bom, aparentemente a gente começou a nossa casa aqui e temos um jovem morando com a gente, aquele jovem inquilino que veio sem ninguém pedir e não quer nada. E se você não viu os vídeos anteriores, clica no primeiro link aí na descrição pra você poder assistir, embora tenha um, você pode assistir e curtir e veja outros vídeos de Lego aqui no canal e outros vídeos de super-heróis, outros vídeos incríveis, porque tem um monte de vídeo bacana pra você. É só clicar no meu nome aí e assistir. Olha, gente, olhando, o Yeti tá fazendo alguma coisa muito louca ali, ó. A dança do Yeti doido. Vamos lá, caras, vamos andar por aí. E eu peço pra vocês, enquanto... Eu acho que é por aqui que a gente sai da nossa casa, né? Eu peço pra vocês que enquanto a gente tá procurando aqui, tem uma sombra de um husk, mas ele não está vivo. Ele agora virou só uma sombra. Adicione o canal no seu... sei lá, bota o sininho aí no seu celular, no seu tablet, pra você receber sempre que sai vídeo novo, pra você poder assistir. E olha só, caras. Um milhão e meio de skills. Vamos interagir com eles? Vem cá, esquilo. E vão falando aí na descrição o que vocês querem pra gente ir fazendo nos vídeos, dando sugestões, dependendo do seu gostar, dependendo do seu vídeo, se eu achar que vale, assim, que é viável. A gente vai fazendo. Igual, por exemplo... Você está oco, husky siberiano. Vamos lá. Igual, por exemplo, vocês falaram que os caras que a gente encontrou e que pedem coisas, tipo aquele picolé barra lápide que o bichinho tá pedindo, a gente consegue entregar esses itens pra ele, consegue o avatar deles dessa forma. Olha lá. Um husky lutando contra um yeti. Quem será que vence? Nossa! Que isso? Ele mandou um yeti pra lua e partiu pra cima da gente com um soco e já deixou a gente mal. Beleza, yetis. Vamos acabar com ele, gente. Se juntem pra acabar com ele. Calca. Caramba, cara. Ele dá um super soco épico. Continua batendo, continua batendo. Isso. Fim de um problema. Que bizarro, cara. Vocês viram? Super soco mitológico. O que foi que vocês estão me batendo? Você tá de boa, né? Ele tá só pedindo coisa. Eu acho que esse aqui é o nosso inquilino pidão. Vamos chamar ele de Jorge Uyete. A cara dele é de Jorge, cara. Você tá olhando o quê? Tem o nome melhor pra botar nele? Fala aí nos comentários o nome pra esse yeti. Vamos passar aqui. Vamos tentar encontrar alguns baús, porque eu não abri nenhum baú na gameplay passada, cara. Eu só reparei isso quando eu tava editando o vídeo. E vocês disseram também que existe algo legal naquelas torres japonesas que a gente encontrou. Então, ali tem um baúzão pelo que eu tô vendo aqui. Protegido por 150 mil, 423 yetias. Olha ali. O baú gigante. Ó, o que tem aqui dentro. O arco-íris. Ó, achei os um bacamarte, velhos. E agora a gente tá mais forte. Vamos ver, ó. Que isso? Então ele dá um tiro e a gente voa para trás. Mas pelo menos estamos armados. E quem nos enfrentar agora terá de enfrentar um jovem com cara de caçador. Vocês disseram também que tem como utilizar os avatares extras e cada um tem alguma habilidade. Isso é legal, caras. É aqui, ó. Customização de personagem. Aí sim. Esqueleto. A gente vai ser um esqueleto. Porque era o nosso sonho de consumo. Olha como a gente é bonito agora. Estamos pesando 10 quilos. Vamos interagir. Será que a gente assusta os animais? Que isso, caras? Que isso? O esqueleto que a gente colocou aqui tá caçando confusão. Tá todo mundo caçando confusão. Vamos matar ele pra... Que isso, cara? Olha isso. Então a gente ataca... Opa, foi mal, Yeti. A gente ataca os esqueletos e as pessoas assustando. Olha lá. Que louco, caras. É muito bonitinho esse jogo. Vamos ver as outras habilidades de outros personagens. Só pra gente checar. Pirata zumbi. Ele não tem uma perna. Ele vem arrastando. Era pra ter uma perna, né? Mas não. Ele arrasta ali com uma perna. Meio saci pirata zumbi. Olha como é bonito. Ele faz uma dança muito louca, ó. Ele assusta as pessoas. E ele ataca com a sua própria cabeça saindo fora. Olha lá. Achamos mais alguma coisa. O que será? Achamos o quê? É isso? Dinamite, velho. Então vamos tampar um dinamite aqui só pra ver no que dá. Tampei um dinamite. Que isso, cara? Dá pra furar buraco, então. Eu já tô pensando aqui que aquele farol roxo é a nossa casa, velho. Olha ali, ó. Tá saindo debaixo do chão. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar destruir o chão ali e ver se a gente chega em casa. Nada melhor do que tentar chegar em casa destruindo o seu... Que isso? Que isso? Destruindo o seu telhado. Olha aí, gente. Vocês vão ficar atacando assim? Então toma uma granadada aí. Errei. De novo. Sai esqueleto. Ah, dá pra mirar no esqueleto aqui e eu moscando. Nossa senhora. Boa. Agora ele vai aprender. Jove. Isso. Sai, sai. Isso. Boa. Morreu. Vamos mirar ali. E ver se a gente chega em casa jogando dinamite. 55 dinamites depois e a gente cavou um buraco aqui. Que é apenas um buraco mesmo. Que lamentável. Vamos pegar esse baú aqui. Eu primeiro quero explorar. Eu quero conhecer. Aprender mais do jogo. Andar por aí. Depois a gente constrói a nossa casa. Depois a gente faz algumas coisas aí. Mas de ficar parados, né? Primeiro vamos conhecer os arredores. Saber quem são nossos vizinhos. A gente sabe que a gente tem o Yeti morando com a gente. Um esqueleto super agressivo. Uns bárbaros aqui do lado. Por que não? E aí, cara. Chegamos finalmente nessa parada japonesa que vocês falaram aí. Que costuma ter bastante item. Se a gente tiver sossego pra conseguir chegar lá em cima. Achamos uma flor selvagem. Entra por aqui. Vamos ver qual é aqui dentro. Dá pra escalar? Dá pra escalar, cara. Isso que é legal. Aí, ó. Chegamos na parte de cima. É como se fosse uma casinha da árvore, cara. Você passa por dentro. Tem um bausão. E um bausinho. Que legal. Entra aí. Acha alguma coisa maneira, cara. O que você achou? Arco! Que maneiro! A gente é um arco e flecha agora. Não pode ser. Show de bola. Minha arma preferida, cara. Vamos descer lá pra baixo. Nossa. Caí igual um pedaço de batata. Mas tá de boa. Tamo bem. Tamo vivo. É isso que importa. A gente veio daqui. Temos o outro do lado de lá. Então vamos tentar entrar naquele do lado de lá. E tentar ver o que a gente consegue também. Ali, ó. Eu acho que eu encontrei a porta, hein. Então entramos aqui agora. Deu tudo certo. Vamos subir lá pra ver o que tinha. Nessa parte japonesa. E a única referência ao Japão que a gente tem. Pelo menos nesse momento aqui. Ó. Chegamos aqui. Peraí. Já pode soltar. Abre esse baú aqui. Beleza. Então pra você que falou. Agasso, você perdeu vários baús. A gente tá pegando 75 baús aqui. Só pra compensar o que a gente não pegou. Conseguimos uma picareta também. Pra que quer que seja isso. Pra qualquer que sirva essa picareta. Agora a gente tem uma picareta também. Show de bola. Dá pra continuar subindo? Vamos só ver. Porque parecia que era mó grandão isso aqui, hein. Não, não dá não. Ué? Dá? Agora a gente é o Homem-Aranha, caras. Escalamos a parede e estamos presos no teto. Olha lá. A cara de alegria dele. Desce então, jovem. Vamos lá pra baixo. Que maneiro. Vocês falaram que tem outros biomas também. Depois a gente vai checando tudo isso, hein, caras. No momento a gente vai só aprendendo mesmo, hein. Ó o cara, rapaz. Indiana Jones, o mestre da cavalaria. Indiana Jones antes de Cristo. Os seres humanos eram bárbaros. Saia lá pra impressionar aquela mulher ali, ó. Pedrita. E esse aqui é o Bambam. Olha que maneiro. Todos os carros pulam e tal. Todos os veículos. Qualquer coisa que você montar, você pula. Sai, cavalo. Oi, irmão. Tô indo para o picar. Agora eu vou entrar por aqui porque nosso carro dá pra fazer um rali muito louco. E vamos para essa parte do bioma. Explorar um novo horizonte. Ué? É o Yeti que tá aqui? Não, é uma pessoa. Um cientista. Por que tem um cientista no meio de um monte de bárbaros e Yetis? E esquilos? E husks siberianos? Oi, oi. Tudo bem? Com você? Podemos conversar, senhora? Tá com a ideia comigo? Ela não pede nada, caras. Será que a gente tem que destruir ela? Não vou fazer isso. Achamos a luz do pier. Olha que legal. E achamos uma outra casa, uma outra construção aqui também, hein? Um pier. Parece tudo. Menos um pier, mas tudo bem. Um negócio que parece ser uma pedra aqui. Vamos ver o que é isso. Cadê nossa picareta? Tira do bolso aí. Beleza, jovem. Picareta que não corta nada, hein? Tudo bem. Lamentável. Vamos sair fora daqui. Não tem nada, aparentemente. Tem outro barco aqui que a gente vai entrar nele agora. E vamos usar o aerobarco para a gente dar uma explorada em outras áreas aqui do mapa. Eu não sei o tamanho desse mapa. Eu faço ideia do tamanho que seja. E por isso eu estou com medo de continuar. Ó, chegamos na outra área que tem. Vamos usar. Esse barco aqui, ele anda tanto... Na água só. Eu ia falar tanto na água quanto no mar. Dá ré aí, barco. Estamos presos. Quem teve essa ideia genial de vir com o barco? É tipo o Titanic, né? Eita esse husky bonitinho aqui. Não, jovem. Não é para brincar com o husky. Muito embora é sempre bacana. Pula nele. Não, não é no barco. É no husky. Isso. Agora vamos lá, jovem. Que louco. Vamos ver o que tem nesse baú aqui. Dá mara que seja milhões. Ó, uma bola de futebol, velhos. Que louco, olha lá. A gente domina a arte do futebol. Olha ali. Levando só no peito. Fazendo controle. Agora de cabeceadinhas. Ó, ó. Crack da bola. Ô, louco. Já pode ir para a seleção brasileira. Se não tivesse cara de velho. Mas ele pode fazer igual aqueles jogadores que falam que tem 13 anos e que vão jogar. E na verdade tem 75. Mas eles entram cadastrados errados para poder dar uma pressão a mais do time. Você já ouviram falar dessas histórias, né? Os caras velhão que vão jogar bola fingindo que tem 13 anos. Está tudo com barba, tudo com família, filhos, netos. E estão lá jogando bola. Falando que tem 13 anos. Esse bobiar faz até uma vozinha fininha. Safados. Vamos subir aqui igual os caras usando a nossa bola de futebol de brando todo o ambiente. Ó, tem o Yeti aqui. Vamos tentar chutar a bola nele. Ô, gol. Pega a bola de volta. Caramba, dá para fazer um jogo de futebol épico. Espera aí, bola. Volta aqui. Sério mesmo. Não, bola. Aqueles malucos que isolam a bola. Pega aí. Ah, velho. Tem um B para apertar aqui com um baú que eu quase passei sem ver, hein? Esses baús estão muito deschavados do meio ambiente. O que a gente achou aqui agora? Ó, uma clava. Então eles não estavam pedindo frango, eles estavam pedindo clava. Vamos dar uma olhada se a gente acha algum bárbaro. Tipo esse cara aqui do lado. Tá falando. Uga, buga, ruga, clava. Vamos lá entregar a clava. Ô, cara, para de ir embora. Toma essa clava aí. Sério mesmo. A galera falou nos comentários que acontece alguma coisa épica. Toma. Ah, ele ficou felizão e satisfeito. A gente conseguiu o Homem das Cavernas. Nesse momento talvez a gente tenha clava. Não, a gente deu a clava para ele. Mas a gente tem o avatar do Homem das Cavernas que a gente precisa comprar, né? Tem que vir aqui na ferramenta. Custa R$1.250,00. A gente já contou R$30.000,00. Show de bola. Estamos cheios da graninha aqui, ó. Homem das Cavernas agora somos nós. Vamos ver o que ele faz. Dá tchauzinho. Ele anda corcundamente. Vamos abrir aqui. Bonito, né, cara? Seduzente. Tem barba para tudo quanto é lado na cara. Cabelão. Olha lá. Achamos o escudo romano. Que maneiro, cara. Um bárbaro com o escudo romano. Olha lá. Estou com vergonha dessa gameplay, cara. Quero usar o meu escudo para tampar a minha própria cara. Essa manhã está pedindo o quê? Ela está pedindo uma clava também. E esse aqui agora? O que você está querendo, jovem? Fala aí agora que você tem uma clava. Parece que ele quer uma fogueira. Ou alguma coisa, tipo uma família. O Yeti quer um picolé ou uma lápide. A gente ainda não entendeu o que é. Provavelmente seja um picolé porque ele é de gelo e picolé são gelados. Mas olha para aquilo ali. Parece uma lápide também. Olha só uma porrada entre uma mulher e o Yeti. A gente só observa. A gente só observa e enfrenta quem vencer. Olha lá. E ele comemorou a vitória e foi embora, Léo. Como se não houvesse amanhã. E ele veio. Olha só. Entrou no Husky e foi embora mesmo. O que é isso? Já vamos vingar uma Bárbara mesmo porque eu sou dos Bárbaros agora. Morra. Morra. Ué. O Husky que morreu, que sacanagem. Volta aqui, Yeti. Você me fez matar um cão inocente. Ué. Agora eu vou matar um Yeti que não seja tão inocente assim. Mas ele tem que parar de correr. Caramba, estão tomando olé do Yeti, velho. O rei do futebol. Ó. Tentou se matar. Tentou se matar. Ah, não dá para atacar ele assim. Safadão, cara. Está indo embora. Falou. Valeu. Falou. Basei. E vamos testar nossas habilidades de Legolas. Entendeu? Legolas. Foi horrível, mas você curtiu. Dá para acertar o Tubarão que está ali, velhos. Mas não dá para acertar esse Yeti, lamentável, que está aqui. Dá para a gente mirar na raça, ó. Ele está morrendo, né? Morreu? Se matou na água. Vencemos. Tubarão está de boa. Vocês falaram, ah, Gaso, dá para você montar no Tubarão. Eu estou achando que vocês estavam tentando me matar, cara. Fala, Tubarão. Você é bem o por dentro, hein, jovem. Ah, dá para montar no Tubarão grande sim, velhos. Olha só, um bárbaro montando num Tubarão ao pôr do sol de fundo. Quem precisa de uma prancha de surf quando você tem o seu próprio Tubarão? Olha, ele salta também, cara. Isso que loucura. Vamos de Tubarão voltar para onde a gente veio. Porque todo filho retorna ao lar uma hora ou outra. E eu vou voltar muito época. Meus amigos vão ficar muito orgulhosos e invejosos de mim. A jornada de um jovem barbudo. O náufrago e o seu Tubarão. E talvez a sua bola de futebol. Mas a gente vai demorar ainda para chegar lá. Vamos ver quem é que tem aqui embaixo? Mergulhe. É, chegamos no chão do oceano. Também conhecido como fundo do oceano. E não achamos nada. E a gente continua nadando no nosso querido Bob, o Tubarão. Tubarão incrível. Um tubarão branco, grande. Estiloso. Então passa aí nesse loop, Bob. Não fica preso não, porque é lamentável, hein, cara. Pegamos um cacto aqui. Nada para cima. E o Bob está entalado. Parabéns, Bob. Parabéns. Você brilhou. Ó, tem outro tubarão ali também. Falou assim, gostei que você ficou entalado. Quero também, cara. Ficar entalado agora é a nova moda dos tubarões. Olha só, caras. Nas nossas explorações submarinas, a gente acaba de encontrar o que parece ser uma civilização perdida. É isso? Venha, Bob. Me ajude a explorar essas ruínas. Eu achei que fosse uma escada, mas não é, não. Achamos um arbusto na ruína dessa parada. É uma pena que a água não está nos deixando enxergar direito. De repente a gente tem alguma lâmpada, alguma lanterna, alguma coisa assim para enxergar no fundo do oceano também. Vamos dar aquela checada aqui. Olha só, cara. É grandona a parada. Jovem Bob, fica aqui, hein. Vou estacionar você. Vou desmontar porque você é muito grande. Eu vou explorar com o meu arco. Vamos entrando. Não entala, cara. Para que isso? Aparentemente tem que fazer uma dieta para você conseguir entrar. Ruína do deserto 1. A gente conseguiu pegá-la. Olha lá, mais uma ruína do deserto 2. E aqui dentro tem um baú. Olha que louco. Bauzão, velhos. O que tem aqui? Uma clava, cara. Mais uma. E aqui? Vamos usar a clava para a gente poder bater nessa parada. Ué? Morremos? Eu cliquei para usar a clava, jovem. Aparentemente a gente foi teleportado de volta para onde quer que a gente estava. Que loucura. Quero voltar para casa. Eu vou de moto. Porque essa moto aqui está me dizendo que ela... Não, ela não é a prova d'água. Vou enfrentar esse esqueleto aqui só de onda. Usando a minha clava, ó. Que isso? A gente é muito potente de clava. Ai, caramba. Está vendo o primo dele. E agora o tio dele. O irmão. A prima. Isso, galera. Olha ali. Está rolando uma guerra de esqueletos. Isso é tipo você e seus amigos do colégio. Começa a conversar, vendo quem que assusta mais. Quem que é o cara que é mais sinistro. Disputando ali o coração daquela esqueleto da mulher ali que está ali que vocês com certeza estão vendo. Olha ali, ó. Pau neles. Então vamos chegar aqui e vamos matar por quê? Chega um cara de fora e aí com certeza eles vão lá e se unem contra a gente. Mas acabamos com essa briga. Brigar é muito feio. Por isso que a gente brigou e matou eles. Porque isso é mais feio ainda. Mas é. Não tenho palavras para descrever. Temos mais um baú para pegar no canto de cá. O que será que tem nesse baú? A gente bugou. Aí. Beleza. Desbugou. E agora vamos ver o que temos nesse baú colorido e bizarro. A gente tem uma lança, velho. De ponta cinza. Que louco. Olha lá. Dá para jogar nas coisas e perdemos nossa lança. Mas dá para a gente tirar ela aqui no bolso de novo. Porque aparentemente o nosso bolso é grande o suficiente para guardar uma clava, uma lança, uma moto, cinco personagens, mais tudo que a gente encontra aqui no cenário. Vamos mirar nesse aqui. Isso. Isso. Acertamos meio... Nossa senhora. Erramos mitologicamente. Acertei ele. Isso. De novo. De novo. De novo. Isso. Parabéns. Essa aqui é como utilizar uma arma que você tem que utilizar a longa distância, na distância mais curta possível. A gente apanhou igual um maluco, mas conseguimos mostrar que é possível. Caras, eu decidi que eu vou ir nadando para casa. Não, tem um polvo aqui. Ele vai me ajudar a ir embora para casa. Vamos lá, polvo. Obrigado, jovem. É um polvo vermelho. E a gente vai aproveitar esse momento que esse polvo está... Super rápido. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Me segue nas redes sociais e deixa o joinha. Não esquece do joinha, não. Tô de olho, hein. Me ajuda aí com esse joinha épico. E agora eu deixo vocês com esse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Agassu. E quantos homens-aranha vocês conhecem? No vídeo de hoje falaremos de 12 personagens que já foram homem-aranha, então já vai clicando no joinha logo no...